Essa ai não quer trabalhar mais não, cara. Essa ai não quer trabalhar mais não. Não quer trabalhar mais não. É a única coisa que vai pra frente. É um restaurante. Ninguém fica sem comida. Ninguém fica sem comida. Se eu abrisse um restaurante, eu não ia pôr comida tão cara igual é agora. É mesmo, eu não comi de sete. Eu conheço a dona que veio com o setinho. Eu não ia pô. Isso é muita covardia. Vamos comer da casa. No corpo de sol. R$ 30,00 o quilo. R$ 6,00 que a gente almoça pra gente. R$ 5,99. R$ 6,99. R$ 5,99. Vende o coral pra gente. Vem pra gente.